Ramiro! Ramiro! Tem os luzidas quando estarás grávidas? Não. Os rotul. O senhor não é o palhálo, pois não? Sou só encarregado de educação. Voltei a escrever. Mas ainda não sei se é alguma coisa que valha a pena. E eram felizes, queres dizer? Éramos. Até teres estampado o carro contra o mar e morrermos os dois. Olha a estrada, Patrícia! Ramiro!